Olha a situação que ficou aqui, a quadra coberta, totalmente destruída. Ruiu aí essa estrutura de metal e cimento. As paredes caíram todas. Segundo aqui os funcionários da escola, essa quadra aqui era muito utilizada pelos alunos. Geralmente todos os alunos frequentavam aqui no período de as aulas de educação física. E outras atividades eram feitas aqui dentro dessa quadra, que acabou caindo em função do peso, não aguentou o peso da neve. É uma estrutura que deveria aguentar realmente um peso excessivo e realmente é uma surpresa o que aconteceu aqui. Foi neve, foi muita neve, mas realmente a ponto de destruir um ginásio de esportes, realmente é, talvez tenha falhas na estrutura dessa construção.